Quem nunca abriu a geladeira e ficou pensando o que escolher? Nessa aqui, por exemplo, a decisão pode te trazer um novo conhecimento, te levar para um outro lugar e, o mais importante, abrir os horizontes. A Geladeira do Conhecimento é um projeto desenvolvido pela Biblioteca Fonte do Aprendiz e, no abril do livro, Querência recebeu a instalação de mais duas. Esse mês aconteceu algumas ações relacionadas ao mês do livro e a geladeira agora vem para implementar. São mais duas praças recebendo essa geladeira. Então, nós já temos a Praça Central, que a geladeira está lá desde 2019 e agora nós estamos instalando essas duas geladeiras aqui na Praça do F e lá na Praça do E. E a gente espera que a comunidade colabore e leia e movimente esse projeto. É livre, então os livros estão aqui, com acesso fácil, que a pessoa pode retirar, levar para casa, ler, devolver aqui, trazer um outro que tem em casa e colocar aqui para outras pessoas lerem. Então, é um projeto bem livre. A gente só pede para a comunidade ajudar a cuidar da geladeira, né? Para que esse projeto prospere, que as crianças gostem, que os adolescentes usem, que os adultos utilizem e assim vai. A proposta feita aos leitores de plantão é que ao pegar um livro, outro seja deixado no lugar. Todo e qualquer livro, porque o gosto de cada um, né, é livre também. Então, assim, tem gente que gosta de livro espírita, tem gente que gosta de livro de romance, tem gente que gosta de livro técnico, que ensina. Então, é livre. A geladeira está aqui para a comunidade utilizar. A instalação das duas geladeiras fechou com chave de ouro uma série de ações realizadas pelo Espaço Fonte do Aprendiz no mês do livro. Então, nós realizamos lá na biblioteca a compra, né, de alguns livros novos no início do mês. Então, ficou lá à disposição do pessoal, né, o nosso buffet literário. Nós tivemos também alguns leitores que fizeram para nós vídeos indicando livros e indicando a biblioteca como um ambiente para a comunidade utilizar. E nós tivemos a professora Ana Paula, que fez uma contação de história com personagens reais, né, que ficou muito interessante, a gente postou nas nossas redes sociais. E estamos encerrando agora com a implantação das geladeiras. As geladeiras é uma iniciativa do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz e tem a parceria, né, da Secretaria de Educação e do Departamento de Esportes. A gente agradece a nossa secretária Rosita, Maria Rã, e a professora Cleide, que estão apoiando o nosso projeto aí. O leitor Mirim Gustavo Henrique aprovou a ideia e faz um convite. Vem todo mundo aqui para a praça pegar um livro.